Fãs de esporte, fãs da Libertadores, a maior competição de clubes das Américas Daqui a pouco no estádio do Morumbi, o São Paulo com o time mesclando experiência e juventude Encarando o River Plate, são três títulos do tricolor do Morumbi São quatro títulos do River, que foi finalista, perdeu pro Flamengo o título no estádio Monumental de Lima No ano passado, tá aí o Pinola, que acabou causando a queimora À esquerda o River, à direita o São Paulo autoriza Esteban Lostoí Do time do São Paulo Pode ser boa chegada, tricolor Marte No São Paulo, Pablo, rola pro lado, vem o chute pro gol, espalma Armani Primeiro arremate, primeira finalização, tricolor Franco Armani Bola por dentro, vem cruzamento pra área, olha o Reinaldo, parte cruzado, tem desvio Gol Reinaldo chutou, teve desvio no meio do caminho, mata o goleiro Armani, ela toca na trave Para 11, o River tenta a resposta imediata, o chute pro gol, Thiago Volpe Chegar buscando o gol de empate, o Borré tocando pra trás, olha o cruzamento pro Borré GOOOOOOOL 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 Onde a chance E a chega do pé Chute rasteiro, Armani fez o golpe de vista Erlanes leva as mãos à cabeça Olha o Armani agora arriscou Metendo aqui pelo meio, ergue o braço, pede a bola Recebeu, vai arriscar o chute, tem desvio, escandido ali pra cima do Rafael Borré Olha o climão ao final do primeiro tempo No tempo placar de 1 a 1, a gente revê, o São Paulo colocou a bola ali, ó E o Borré foi pra cima do Tietê, o Tietê reclamou e o Borré não quis nem saber, né? Seguindo Pedindo para o tricolor valorizar mais a posse de bola, Silva São Paulo, grande jogada, Igor Vinícius passou pela marcação, cruzamento pra trás A zaga do Riber trava, tem um chute de fora, passa a esquerda com o perigo e vai embora Gabriel Serra arriscando no rebote de novo Trapassagem, tenta, finta, passa pelo Nátio Fernandes Linda tabela, Igor na cara do gol, era pra bater, Igor ele tentou cruzar Era pra bater Marcação, abriu na ponta, Carrascal, bom domínio, cruzamento, perigo A bola vem mascada, tem que tirar ela daí Bola rolada, Carrascal, pro gol 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 Do River Julian Alvarez acaba virando o jogo pro River Plate no estádio do Bonubi A saída de bola do River Olha o São Paulo chegando, o policiairo empate Bola rolada, defendeu, largou, deixou o Parcelomania, gol Brenner Gol 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 Do São Paulo O Tricolor vai buscar Exc니다 Ele ot carbono Ele O прим Obrigado.